Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo vou falar a respeito do Dashboard no seu Mac. Para você que não conhece ou para você que usa pouco, a gente vai explorar o que ele tem para oferecer para a gente aqui. Esse é um trechinho do curso do Mac OS High CR que acabou de ser lançado, está disponível lá no meu site. Aproveite as férias para você poder fazer um curso de seu computador e aproveitar mais os recursos que ele pode te oferecer e otimizar o teu dia a dia. Então vamos lá. O Dashboard é aquela área que fica à esquerda, então eu vou segurar o Ctrl no teclado, setinha para a esquerda, pronto. Soltei tudo, entrei no meu Dashboard. O Dashboard é uma área do sistema operacional onde eu coloco esses mini aplicativos que a gente chama também de Widets para te ajudar. Então aqui eu tenho um calendário já completo, eu tenho outros relógios aqui que eu posso utilizar, eu tenho também um clima, que eu posso colocar vários climas aqui se eu quiser e também tenho uma calculadora. Lá no botão mais lá embaixo, à esquerda, eu tenho a opção de inserir outros itens, por exemplo, como esse conversor. Esse conversor é muito útil, ele tem o conversor de área, de comprimento, de energia, de hora, de moeda, de potência, temperatura. Então, aqui está 28 graus Celsius, lá são 82 Fahrenheit. Então você pode fazer uma conversão de temperatura, conversão de valores. E lá no mais você pode inserir outras coisas, por exemplo, como anotações. Então você pode inserir aqui, não esqueça. Aí eu vou colocar um outro aqui, uma outra anotação, duas anotações. Clico no izinho aqui, ela vira de costas, eu posso até trocar a cor. Vou colocar aqui, estudar para a prova. E aí por diante você pode ir fazendo vários sticks aqui e vai colocando aqui no botãozinho mais, vai colocando. Você pode mudar no izinho aqui, você muda a cor e muda a fonte, tamanho e tal. Para cada um deles você pode ir inserindo outros. Eu posso inserir outras temperaturas, outros reloginhos. E eu posso também ir no site da Apple e ir lá baixando outros widgets, caso eu queira. Tem joguinhos, tem um monte de coisa interessante. Esse aqui que ele bagunça. E aí você clica para poder ir arrumando. Meu pai adorava esse joguinho aqui. Legal, né? Além disso, você pode instalar, como eu instalei esse cocktail aqui lá através do site da Apple, você encontra widgets para colocar aqui, como esse cocktail, que ele vai mostrando para você como que você faz cada um desses drinks aqui, né? Reasons aqui, ele te dá todo o preparo, né? Como que você vai fazer o teu cocktail. Ah, não quero nada disso aqui. Pode clicar no botão menos, aperta no X, X e vai fechando. Tudo que você não quer, deixa tudo fechadinho, se você não quiser. Ok? O Dashboard, se para você não está aparecendo o Dashboard, você pode ir lá nas preferências do sistema, menu da maçã, preferências do sistema. E nas preferências do sistema você entra em Mission Control. Dentro do Mission Control você tem aqui, ó, Dashboard como Space, né? Um espaço separado à esquerda. Ou sobreposto, você pode colocar ele sobreposto também. Que na hora que você invoca, que você chama o Dashboard, você deve ter um tecladinho aí. Se o seu teclado for mais antigo, o F4 deve ser o Dashboard, ó. Aí ele sai sobreposto, ou então ele sai com o Space na lateral. Então depende do seu teclado. Se o seu teclado for mais antiguinho, o F4 deve funcionar. Caso você não tenha o F4, e está difícil de ir o CTRL setinha para a esquerda, você pode ir lá no menu, lá dentro do Finder, entrar em aplicativos na barra lateral, encontrar aqui o Dashboard, que está na letra D aqui. Tá lá, Dashboard. E aí você puxa o Dashboard para a barra de dock. Pronto, ó. Clicou aqui, ele aparece. Vendo? Seja da forma como for. Se for sobreposto ou como Space, ele vai aparecer na hora que você clica. Se você não gosta do Dashboard, achou ruim e tal, você pode vir aqui e deixar inativo. Aqui no Mission Control das configurações mesmo, você tem algumas configurações que eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente, tá? Quando a gente entrar aqui nos ajustes que a gente vai vendo um por um. E para baixar o Widget, você entra no site do Google, por exemplo, na pesquisa, e escreva ali Apple Widget. Pronto. O primeiro item que vai aparecer é justamente o site da Apple mandando ali para o Dashboard. Na hora que a gente entra, está tudo aqui, separado por categoria. Então, tem jogos, tem informação, tem música. E aí você vai clicando e vai vendo o que cada Widget faz. Clica no Download e ele já baixa e instala automaticamente, tá? Todas as categorias estão relacionadas aqui embaixo com a quantidade de itens. A maioria é gratuito, a Freeware. Mas tem alguns que são pagos, que você precisa comprar. Mas a grande maioria é gratuito. Então, é só você navegar, achar o que te interessa, clica em Download e pronto. E assim você faz a instalação de novos Widgets, ok? Espero que tenha aproveitado essa aula. Qualquer necessidade, entre em contato comigo, DrApple.com.br. Esse é um trechinho do curso do macOS High Sierra que já está disponível lá no meu site. Então, acesse o site DrApple.com.br e se matricule no curso para ter todas essas informações. Para você poder aproveitar melhor o teu computador, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.